Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula, hoje eu trouxe esse tema natalino, muito pedido pela época e além de fazer no tom de verde, eu vou mostrar para vocês como faz nesses outros tons, verde, laranja e branco, para que fique um trabalho diferenciado. Então vamos para mais uma aula. Então meus amores, vamos para nossa aula, eu vou mostrar para vocês como faz esse desenho, então se você tiver com o seu pano de copa, sua faixa de etamine que pode ser feito também, aqui eu vou trabalhar com o tecido de vagonite. Mas pode ser também no tecido de etamine, vamos lá. Aqui eu já tenho a minha faixa pronta, aqui tem 50 por 15 centímetros de altura e se você estiver trabalhando com o seu tecido, você vai sempre centralizar. Então nós vamos começar do meio, dobra o seu tecido ao meio e vai centralizar o seu trabalho. Vamos lá. Então nosso primeiro ponto, nós vamos fazer aqui, vou marcar o meio como se estivesse no tecido de vocês, marcou o meio, vai pegar um passante aqui. Na casa de vocês, vocês vão dobrar o meio do seu fio, deixar uma parte para o lado direito e outro para o lado esquerdo e vamos iniciar. Então aqui você desce, vai pular um, dois, três, no quarto passante você vai pegar dois, um e dois. Sobe, na mesma distância que deu aqui descendo, vai fazer subindo e vai pegar esse passante. Vai pegar 20 passantes, que é o intervalo de um motivo para o outro. Então quando chegar no 20, faz a mesma coisa, desce, pula quatro carreiras, pega dois, um passante de um lado, um passante do outro. Então ao chegar no 20, nós vamos fazer a mesma coisa. Então sempre contando, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Chegando aqui no 20, nós vamos descer do mesmo jeito, então pula uma, duas, três, um, dois, um, dois, três, no quatro, pega os dois passantes. Vai fazer a mesma coisa. Pega 20 e faz o mesmo motivo, é só repetição. Vamos para a nossa segunda carreira. Então a gente vai pular uma linha e vem para a próxima. Então pega, na mesma direção a gente vem, quando encostar aqui nessa base, a gente para, vai ser a mesma contagem, os 20 passantes. E vai subir, então vou botar bem de pertinho para vocês verem. Vem nessa direção aqui, vai pular um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo passante, entra com a agulha, puxando o seu fio. Desce e vai pegar agora 20 passantes do mesmo jeito que a gente fez na primeira carreira. Chegando aqui, pegando os 20 passantes, nós vamos subir do mesmo jeito que nós fizemos nesse motivo. Então vai pular um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Pega o passante, puxa, desce e faz a mesma coisa. 20 passantes e aí vocês dão continuidade. Vamos agora para a terceira carreira. Então não vai pular carreira nenhuma do tecido, vai entrar, pegar os passantes. Então encostou aqui. Nós vamos puxar o nosso fio e vamos subir. Então vai contar a partir daqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. No sétimo passante, a gente passa o fio. Agora vamos contar mais uma vez sete, porque a cada carreira a gente vai subindo mais um degrau. Então a partir daqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E desce fazendo a mesma coisa. Contando os sete, vocês veem que bate bem aqui do ladinho de onde a gente subiu. Desce, vai pegar o passante, conta sete, vai bater aqui e vai dar continuidade até chegar ao outro motivo. Então é só repetição. Então a cada carreira vai aumentando. Então vamos até lá e voltamos com a terceira carreira. Então eu vou fazer mais uma carreira, mas é só repetição mesmo, é só para não ficar dúvida entre vocês. Então vamos lá. Sem pular carreira nenhuma. Vai pegar os passantes. Vem, sobe, contando sete, vocês veem que bate bem aqui, você vê que está subindo inclinado, ó. Contando sete, vai bater nesse passante, vai passar. Conta sete de novo. Vai encostar aqui. Então é como se fosse uma escadinha. Vai subir agora contando sete de novo. Então a partir daqui conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E desce do mesmo jeito. Contando sete. Vocês veem que eles vão ficando um do ladinho do outro. Então acho que não tem errada. Acho que dá para vocês fazerem. Então vem descendo. Do mesmo jeito que subiu, vai descer. Ficando desse jeito. Ficando desse jeito. Então no meu aqui. Eu fiz. Sete carreiras. A partir desse. Nós fizemos essa base. E depois fizemos. Seis carreiras. Subindo. Eu quero mostrar para vocês um outro desenho que eu fiz. Aqui. Onde eu fiz um degradê. Fiz três cores diferentes. Para vocês verem que mudando as cores. O trabalho fica diferenciado. Então eu fiz o verde. Um laranja. E branco. Sendo o que? Aqui eu fiz três tons. Verde. Três carreiras verde. Três carreiras laranja. E três carreiras branco. E ficou desse jeito. Achei que ficou muito bonito. Então espero que vocês tenham gostado demais dessa aula. Se gostaram. Deixe o seu gostei aqui. E ajude o nosso canal a crescer. Então o motivo é esse. Sendo o que vocês podem fazer. Nas cores que vocês desejarem.